Noticiário Regional com António Macedo Ferreira Continuam as buscas no norte da Madeira para encontrar o turista alemão de 24 anos que ontem caiu ao mar junto ao cais de São Jorge, no concelho de Santana. O jovem terá caído ao mar a meio da tarde de ontem, quando passeava com o irmão, não tendo conseguido regressar à terra pelos próprios meios, entretanto deixou de ser avistado. O comandante da Zona Marítima da Madeira, também capitão do Porto do Funchal, Guerreiro Cardoso, fez o ponto da situação em relação a estas buscas que já decorrem desde manhã cedo. Relativamente às buscas, elas mantêm-se desde os primeiros alvores, cerca das 8 horas da manhã, com uma embarcação da Autoridade Marítima, do ISN, do Instituto de Corpo de Anáforos, aqui da Estação Salva-Vidas do Funchal, e com a Polícia Marítima também no local. E quais são as expectativas? Tem alguma ideia de até quando é que isso vai decorrer? Pois, decorrer depende sempre dos resultados das buscas. Neste momento, vamos mantê-las, como disse, quer por terra, quer naquela zona costeira por mar. O estado do tempo, neste momento, é favorável. O estado do mar também, em princípio, melhorou de ontem para hoje, e vai melhorar ainda durante o dia, porque o vento também caiu, de forma que as condições para efetuar a busca serão ligeiramente melhores do que ontem. No entanto, o resultado, só no final, é que poderemos avaliar. No local estão mobilizados vários meios, dois bombeiros voluntários de Santana, também da equipa do Sainas, e uma da Estação Salva-Vidas do Funchal, com elementos do Instituto de Socorro Anáufragos. Nesta operação, para encontrar o jovem desaparecido, foram envolvidos ontem dois drones, mas sem qualquer sucesso. Este equipamento estava hoje a ser equacionado para ser utilizado esta tarde. As operações já foram retomadas esta manhã, depois de ontem à noite terem sido interrompidas. Até o momento, não há qualquer informação de que tenha sido encontrado o turista alemão, de 24 anos, que caiu ontem ao mar, junto ao cais de São Jorge, no Conselho de Santana. O Serviço Regional de Saúde garante que já recebeu mais de 25 mil vacinas, ou seja, cerca de 50%, quase 50% do valor total de vacinas adquiridas pelo Governo Regional para este outono-inverno, que foi de 56 mil vacinas. A informação chegou através de comunicado, onde se pode ler que na próxima semana está já programada a recepção de mais 5 mil vacinas. O César Rame diz que se mantém o normal cumprimento do cronograma assumido para esta fase da vacinação, assumido com a indústria farmacêutica fornecedora das vacinas contra a gripe. A campanha de vacinação começou no dia 28 de setembro e já permitiu, de acordo com o César Rame, vacinar mais de 18 mil pessoas na região. A Autoridade de Saúde da Madeira anunciou que foram restados na região 9 casos positivos de Covid-19, 8 dos quais importados, totalizando 115 casos ativos. No Boletim Epidemiológico Diário, o IA Saúde refere que dos 8 casos importados, cinco são oriundos da Polónia, um do Reino Unido, outro da região de Lisboa e Valdotejo e ainda um do norte de Portugal. Também há um caso de transmissão local associado a um contacto com um viajante que, após uma estada de curta duração na Madeira, regressou à origem onde testou positivo posteriormente. O Instituto adianta que ainda estão em estudo outras 19 situações pelas autoridades de saúde, sendo 9 casos provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 10 relacionados com contactos de casos positivos, decorrendo, nesta altura, as investigações epidemiológicas. O Governo Regional prolongou o estado de calamidade na região até ao dia 30 de novembro. A deliberação foi tornada pública depois do encontro em que se decidiu que os profissionais de saúde, da área social e proteção civil, educação, ensino superior, incluindo estudantes de Erasmus, devem fazer o segundo teste PCR entre o quinto e o sétimo dia após a chegada à Madeira. Todos os que saíam da região, mesmo por um período inferior às 72 horas, não tinham de ser testados, mas a partir de agora passam a ter de fazer o teste à Covid-19. Na reunião de ontem, o Conselho do Governo autorizou ainda a atribuição de um apoio às pescas através da celebração de 34 contratos. O Governo atribui também uma verba à APRAM, à Administração dos Portos da Madeira, de cerca de 4,5 milhões de euros, e a investimentos habitacionais da Madeira, um apoio de 1 milhão e 300 mil euros. A Câmara do Funchal aprovou o segundo plano para a igualdade, uma reunião realizada na sede da Associação Monte de Amigos. A vice-presidente, Idalina Prestrelo, vice-presidente da Câmara, diz que o plano é o culminar de uma caminhada. Foi aprovado o segundo plano para a igualdade, o segundo plano que tem vindo a ser trabalhado ao longo dos últimos anos. Tivemos um primeiro plano onde tivemos diversas ações que foram trabalhadas no decorrer destes anos em que este Executivo tem estado na Câmara. Temos trabalhado, temos discutido, temos trazido para a opinião pública as questões da igualdade. E não só nesta semana que está a decorrer, esta semana justamente está a decorrer a Semana da Igualdade, terminando no dia 24, com diversas ações, com diversas chamadas de atenção para esta temática e debates, e com lançamentos de grandes obras que ficarão para o futuro, mas temos vindo a debater estas questões ao longo dos últimos anos e ao longo de todo o ano. Ainda não há uma efetiva igualdade de género. Idelina Pastrelo também destacou o início da obra da ciclovia na Estrada Monumental. Esta semana, um investimento de 1 milhão e 200 mil euros. Descongestionar o trânsito é um dos objetivos. A Câmara do Funchal, conforme refere a vice-presidente, deu também mais um passo no sentido da contração do empréstimo de 5 milhões para fazer face a consequências causadas pela pandemia. O PSD também defendeu apoios aos munícipes que perderam rendimentos por causa da pandemia, mas a proposta não passou. Paula Menezes lamenta. A vereadora social-democrata garante que há verbas. O PSD considera que, apesar de a vereação socialista ter sempre na ponta da língua a questão do chumbo do orçamento, que tem verba disponível, como já comprovadamente nós mostramos, e que, portanto, com esse dinheiro pode ajudar os seus munícipes. A vereação socialista insiste em se escudar em questões de regras para não aceder ao que nós entendemos que é essencial, porque o que nós estamos aqui a propor são ajudas. Às vezes os meandros são, para esta vereação, um obstáculo, mas a nossa intenção é de ajudar e de ajudar os munícipes que precisam. A vereadora do PSD, Paula Menezes, diz que estes tempos excepcionais obrigam a solução excepcionais. É importante garantir novas respostas às necessidades agravadas pela pandemia. Já o CDS insiste na redução das rendas nos mercados municipais, um assunto que devia ter sido discutido na reunião, mas acabou por não acontecer. Ana Monteiro lamenta e diz que vai levar agora o assunto à Assembleia Municipal. O CDS, na Assembleia Municipal, apresentou um debate a fins de insensão da renda dos mercados municipais, do qual o presidente da Câmara Municipal do Funcial fugiu ao debate. No entanto, o CDS continuará a pressionar neste debate, porque considera que é importante também e principalmente nesta situação em que todos os munícipes vivem. E, portanto, consideramos e vamos apresentar um requerimento ao presidente da Assembleia Municipal para que seja novamente marcado um debate a fim de obter a insensão das rendas dos mercados municipais, porque consideramos que é justamente isso o trabalho que deve fazer a Câmara Municipal, é pensar nos seus munícipes e pensar no que é melhor para eles. É o que propõe Ana Monteiro, vereadora do CDS na Câmara do Funcial. A redução das rendas beneficia 140 comerciantes que estão nos mercados municipais. O reconhecimento das relações homossexuais pela Igreja Católica, a poémica subiu de tom com o documentário sobre a vida do atual Papa. Francisco reafirma que os homossexuais não devem ser marginalizados, mas integrados. Frei Bento Domingues considera que também eles são filhos de Deus. O frado franciscano vai mais longe e diz que se a Igreja não os discrimina, também deve reconhecer essas uniões. Um processo que, no entanto, ainda vai demorar. Se, sob o ponto de vista civil, a Igreja reconhece as uniões de homossexuais, se reconhece, e o Papa está sempre a reconhecer e que não devem ser discriminados, de facto há uma discriminação ao nível da expressão pública da sua condição. Quer dizer, eles estão, quase diria assim, na Igreja, reconhecidos apenas como membros da condição humana, mas não como membros da Igreja. Ora, o Papa reconhece que muitos deles, evidentemente, são católicos. Portanto, não há uma expressão, não deverá haver uma expressão católica dessa união? É uma interrogação que é evidente, que, como o hábito vem de muito longe, ainda vai levar algum tempo, creio eu, a haver esse reconhecimento. Mas está na lógica, está na lógica do que o Papa está a fazer, está a dizer. A reflexão do frade franciscano para Frei Bento Domingos, o que o Papa diz é demasiado óbvio, resta saber se a Igreja Católica também vai reconhecer as uniões entre as pessoas do mesmo sexo. Até ao final do ano, as obras de requalificação do pavilhão do Funchal, que serve a escola Jaimunês, devem estar concluídas. O objetivo é voltar a dotar este espaço de condições para a prática desportiva e, por isso, as obras de beneficiação, no valor de 242 mil euros, prevêem várias alterações. O secretário das Infraestruturas e Equipamentos visitou esta manhã estas obras. Pedro Fino realça a preocupação de optimização energética destes melhoramentos. E engloba vários trabalhos, nomeadamente a substituição da cobertura, por painéis com isolamento térmico, a reparação da estrutura metálica de suporte da cobertura, a instalação de tubos solares para permitir a entrada de luz solar natural, a substituição de alumínios que se encontram obsoletos e a reparação de pavimentos interiores e exteriores e paredes. É um pavilhão com uma utilização intensiva no apoio à atividade escolar, bem como pelos clubes federados e estava fortemente condicionada à sua utilização devido às infiltrações da chuva e, de facto, esta intervenção é extremamente necessária para dotar esta instalação de melhores condições para a prática desportiva e de apoio escolar. Pedro Fino, sob linha que é empreitada, cumpre com o que está disposto no programa de governo, continuar a reabilitar e modernizar os equipamentos e infraestruturas desportivas e de educação, como é o caso do pavilhão do Funchal. O secretário do equipamento visitou ainda a estátua do infante do Henrique, que também foi limpa, e o arco e a base requalificadas. Os militantes do PSD reelegem hoje Miguel Albuquerque para a liderança do partido, numas eleições internas em que o único candidato ao cargo que assumi pela primeira vez em dezembro de 2014. De acordo com o PSD, nas eleições internas de hoje estão em condições de votar cerca de 3 mil militantes. As eleições decorrem nas sedes do partido, em cada freguesia, entre as 5h30 e as 8h30 da noite. Miguel Albuquerque vai votar na freguesia de São Martinho e cuja votação está prevista para as 6h da tarde. E por causa da pandemia, e também para dar o exemplo, o líder dos social-democratas, Miguel Albuquerque, admitiu que o Congresso Regional do Partido, marcado para o mês que vai, pode ter de ser adiado. A decisão ainda não é definitiva, mas deve ser esse o caminho a seguir. Será quase certo o adiamento, este adiamento, para a próxima semana vamos decidir, mas o partido, o partido está no governo, um partido que tem um governo que determine, perante os cidadãos, situações que são imperativas de segurança, não pode dar maus exemplos. Portanto, nós só se faremos ao Congresso, se tivemos todas as condições de segurança, de distanciamento, para poder fazê-lo. Portanto, em primeiro lugar, está o interesse público. Nós somos um partido de governo de responsável e não vamos fazer um evento violando as regras que nós próprios e a direcção regional de saúde determinamos. Portanto, vamos decidir na próxima semana, mas no atual contexto, estamos preocupando com a pandemia, estamos à transição, não podemos correr riscos, nem dar maus exemplos. Assim, o Congresso Regional do PSD, marcado para 21 e 22 de novembro, deve ser adiado por causa da pandemia. No entanto, hoje, nesta sexta-feira, decorrem as eleições para reeleger Miguel Albuquerque, que é o único candidato à liderança do partido na Madeira. Recordo que as eleições decorrem em cada sede, em cada freguesia, entre as cinco e meia e as oito e meia da noite. Os resultados, de acordo com o que foi transmitido pelo partido, devem ser conhecidos por volta das nove horas. Dois homens de 51 e 26 anos naturais da Madeira e de Guimarães foram detidos pela Polícia Judiciária em flagrante delito pela presumível prática do crime de tráfico de droga. De acordo com a Polícia Judiciária, os indivíduos foram detidos na cidade do Funchal, tendo sido apreendida uma quantidade de heroína suscetível de corresponder a aproximadamente 31.700 doses. Os indivíduos foram presentes a um primeiro interrogatório judicial ontem e ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva. Vão, assim, aguardar julgamento no estabelecimento prisional do Funchal, na cancela. Os arguidos foram indiciados em coautoria pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes.